Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Quero convidar agora a igreja, neste momento, a estar abrindo a Palavra de Deus no livro do Êxodo, segundo o livro da Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo 18 ao versículo 21. Livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo 18 ao versículo 21. Nós vamos fazer a leitura bíblica mesmo assentados. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração nesse momento. Êxodo, capítulo 20, do versículo 18 ao versículo 21, cujo tema da nossa mensagem é Aproxime-se de Deus sem medo. Aproxime-se de Deus sem medo. Assim nos diz a Palavra do Senhor. E todo o povo viu os trovões e os gelâmpagos e o sonido da tropeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar. E para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Meus amados, esse texto é muito interessante. Por que ele é interessante? Porque ele fala de um capítulo muito peculiar na história do povo de Deus. Esse texto, ele representa, ele apresenta-nos, na verdade, o modo como Deus preparou tudo para entregar os 10 mandamentos, a sua lei, ao povo de Israel. O povo sofrido devido a aproximadamente 300, 400 anos de escravidão no Egito. O povo que já havia se acostumado a uma vida dura. Mas, apesar de estar acostumado a essa vida dura, não era mais fácil viver daquele jeito. Era o povo que estava, naquele momento, com a sua identidade como povo, identidade nacional, em frangalhos. Porque era o povo que foi reduzido a apenas uma força de trabalho. Depois de tanto tempo, naquela situação, o povo clamando, suspirando, chorando. Alguns dos que se lembravam ainda de Deus. Porque nem todos já se lembravam de Deus. Alguns já haviam esquecido. Depois de tanto tempo, em terra estranha, com tantos deuses estranhos ao seu redor, numa cultura completamente alheia àquilo que eles haviam recebido dos seus antepassados, dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacob. Era o povo sofrido. Assim como nós somos também um povo sofrido. Nós, hoje, temos as nossas dificuldades, apesar das facilidades do dia a dia. E, não sei os irmãos, mas, às vezes, eu me pegava pensando e me perguntando por que Deus não se revela mais hoje com milagres, com poder, como fazia antigamente. Porque Deus, às vezes, se esconde quando oramos durante, às vezes, muitos anos e não vemos a resposta de Deus, pelo menos de modo imediato, como gostaríamos. porque achamos que o céu é de bronze e as nossas orações não passam desse teto de bronze, dessa bóboda celestial que, na verdade, é de concreto, porque não conseguimos nos comunicar diretamente com Deus. Então, muitas vezes, pedimos ao Senhor que se manifeste de modo perfeito, completo, direto, falando até com a gente Mas, quem não gostaria de ouvir a voz de Deus, por exemplo, quando Jesus ouviu, na ocasião do seu batismo, eis o meu filho amado em quem me compraso. A voz mesmo, vindo do alto, falando lá no seu coração, estremecendo você por dentro, quem nunca gostaria de ver a manifestação direta, real, concreta, palpável de Deus, se revelando a você, como de fato Ele é em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Alguns ateus, inclusive, colocam isso como desafio para Deus. Ora, se Deus realmente existe, por que Ele não chega aqui agora e fala comigo? Se Deus realmente existe, por que Ele se esconde de mim? Ora, se eu não vejo Deus, se eu não falo com Deus, se Ele não se apresenta a mim, é porque Ele não existe. e o coração do ser humano vai tentando achar caminhos que, na verdade, o levarão para longe do Deus real, verdadeiro, santo, poderoso, que, de fato, existe. Essa é a maior angústia do ateu quando ele passa dessa vida. Quando ele entra na eternidade, se ele passou a sua vida inteira negando a existência de Deus, quando ele abre os seus olhos espirituais diante do justo juiz, de quem ninguém pode fugir ou se esconder, qual deve ser o seu espanto? quando ele percebe que aquele é quem ele negou a vida inteira está lá. Agora, para julgá-lo. E ele não se preparou para isso. Meus amados, esse texto que nós lemos, ele é bastante elucidativo sobre o coração humano. o coração humano que quer ver a ação de Deus, quer perceber a ação do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Controlador de tudo. Mas, ao mesmo tempo que ele deseja ver quando Deus realmente se revela, não completamente em sua interesa, mas quando ele começa a se apresentar um pouco como ele é, em geral, a reação do ser humano é a reação dos israelitas naquele momento especial em que Deus estava começando a se mostrar a eles, como já estava treinando Moisés a conversar com ele. para que a gente possa tomar o resgate de tudo o que aconteceu aqui, precisamos voltar alguns versículos lá no capítulo 19. Capítulo 19, de Êxodo, versículo 16, a gente vai ver o começo desse momento especial que a teologia chama de teofania e a cultura hebraica chama de Shekinah, a presença palpável, perceptível de Deus, quando Deus se revela de modo inesgotável, de modo inquestionável, e ali está Deus se revelando ao povo. Capítulo 19, versículo 16, e aconteceu que ao terceiro dia, o terceiro dia daquele momento, ao terceiro dia e, portanto, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte. Aqui o monte é o monte Sinai, na cordilheira do Sinai, lá na parte sul, no extremo sul, da Arábia, entre o Egito e a Arábia. Então, e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte e todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele com fogo e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta e descendo o Senhor sobre o monte Sinai sobre o cume do monte e chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte e Moisés subiu e disse o Senhor a Moisés desce adverte ao povo que não traspassa o termo para ver o Senhor para que muitos deles não pereçam e também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles então disse Moisés ao Senhor o povo não poderá subir ao monte Sinai porque tu nos tens advertido dizendo marca termos ao redor do monte e santificam e disse-lhe o Senhor vai desce depois subirás tu e Arão contigo os sacerdotes porém e o povo não traspassam o termo para subir ao Senhor para que não se lance sobre eles então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto queridos esse texto é a primeira parte da aparição completa total visível perceptível de Deus e então no capítulo 20 no primeiro versículo dá uma pausa descrição dessa aparição da aparição direta de Deus para então ele mostrar a sua lei o que ele queria que o povo fizesse os dez mandamentos que nós conhecemos nas duas tábuas de pedra que o próprio Deus escreveu as suas leis sendo cinco mandamentos sobre o relacionamento do povo com o próprio Deus e os outros cinco mandamentos tratando do relacionamento do povo com o seu semelhante servir servir a Deus requer ter o relacionamento adequado com ele diretamente com ele nessa nesse relacionamento de aliança e ao mesmo tempo levar em conta o modo como tratamos o nosso irmão o nosso semelhante não há como servir a Deus e não ajudar e não abençoar e não amar o próximo servir a Deus agradar a Deus envolve também agradar o próximo servir ao próximo amar ao próximo mas então em toda essa aparição em toda essa teofania depois da pausa da sua aparição da descrição dessa aparição em que Deus apresenta os dez mandamentos a partir então do versículo 18 como nós já lemos o relato continua retomando aquele momento de teofania e nos traz os detalhes que nós vimos e nos traz a reação do povo principalmente mas ainda no capítulo 19 no versículo 16 a gente percebe aqui que qualquer revelação de Deus por menor que seja faz com que o ser humano comece a estremecer nas suas bases e na verdade a Bíblia também está repleta de relatos de que nem precisa ser o próprio Deus se mostrando aos homens a figura de um anjo que não é o próprio Deus mas é uma uma pessoa que foi revestida de glória maior do que a glória do ser humano normal mesmo quando o anjo aparece e o homem vê esse anjo ele também estremece na base a Bíblia está cheia de experiências relatando essas experiências em que o anjo aparece e o homem quer adorá-lo como se ele fosse Deus inclusive João em Apocalipse quando vê o anjo ele deseja adorá-lo mas o anjo de Deus não aceita a adoração ele diz levante-se não deve adorar a mim eu sou conservo teu adore a Deus que dirá quando o próprio Deus aparece de modo inquestionável indubitável mas o povo tremeu na base como está aqui no versículo 16 do capítulo 19 porque o povo tremeu na base porque ele teve a experiência de ver um Deus santo e poderoso com relâmpagos trovões maiores do que esse que nós experimentamos quando chegamos aqui na igreja um temporal que atingiu Niterói e São Gonçalo agora quando chegávamos aqui assustou muita gente muitos dos nossos irmãos permaneceram em casa assustados com medo da chuva do temporal ora trovões relâmpagos o som de um chofar o chofar é aquela trombeta angelita feita com chifre de carneiro um som parecido com o chofar sendo tocado alto e aumentando cada vez mais o povo tremeu na base porque viu Deus se manifestar não de modo completo mas viu um pouco da glória do que a Deusa estava interessado em se mostrar a esse povo e o povo treme na base por causa disso nós vamos perceber um pouco mais à frente nessa mensagem não foi apenas por esses fenômenos naturais ou sobrenaturais que o povo estava com medo tinha algo mais ali algo a mais ali e nós já veremos mas no versículo 21 por causa desse medo desse tremor o tremor do povo diante de tudo aquilo que estava testemunhando no versículo 21 vemos Deus falando com Moisés e dando a ele instruções para que o povo não se aproximasse do monte o povo tinha que manter uma distância aproximada de 50 metros aproximadamente o povo ninguém do povo nem mesmo sacerdotes nem mesmo os animais do povo podia chegar perto e tocar no monte o monte que estava fumegando com a presença de Deus Deus é fogo consumidor e a presença de Deus abala os montes a presença de Deus abala todo tipo de percepção que a gente possa ter quando nos encontramos com Deus isso muda radicalmente a nossa vida nenhum ser humano que teve alguma experiência com Deus seja direta seja indireta conseguiu sair da mesma maneira quando Deus se revela ele mexe com as nossas estruturas não existe essa história de que eu vi Jesus eu vi Deus enquanto eu estava fazendo a barba e terminei de fazer a barba e estava tudo tranquilo essa experiência é falsa não foi Deus que você viu não foi Jesus que você viu porque quando estamos diante da santidade plena total de Deus da perfeição do Senhor a gente se sente abalado como Isaías no capítulo 6 se sentiu ele gritou ai de mim que sou pecador porque estava vendo a glória de Deus sendo manifestada a ele eu sou homem impuro de impuros lábios e eu vi o Senhor o profeta o profeta Isaías que falava ai de tiro ai de Sidon ai da cidade tal essa era uma atitude profética essa era a palavra profética agora ele dizia ai de mim porque eu sou pecador e estou vendo um Deus santo e eu não estou em condições de estar na presença dele esse sentimento o povo de Israel também teve sentimento de inadequação diante da santidade de Deus esse sentimento Pedro pescador também teve quanto diante do Senhor Jesus pela primeira vez ele estava pescando ele entendeu quem era Jesus ele diz afaste-se de mim mestre eu sou pecador eu não tenho condição de estar perto de ti e quantas vezes nós lidamos com a presença de Deus como se ele fosse qualquer um quantas vezes paramos para tentar ler a palavra com a televisão ligada como se o ato de ler a palavra fosse apenas o ato de assistir uma série da Netflix é apenas uma história quantas vezes perdemos o temor de Deus porque queremos nos relacionar com ele como se ele fosse qualquer pessoa igual a nós mas Deus não é o povo a duras penas percebeu isso e teve medo e Deus então fala então isola esse povo separa esse povo não deixa chegar perto não deixa tocar e apenas uma migalha da glória de Deus que ele estava revelando ali no monte Sinai e toda essa hecatumbe na percepção popular estava acontecendo Moisés fez diferente o povo estava com medo Moisés também tinha medo é claro mas Moisés no capítulo 33 ele desejou mais daquela experiência o povo tinha que estar longe porque o povo estava com medo a consciência do pecado atingiu a mente e o coração de todo mundo mas Moisés não era inconsequente Moisés estava sendo treinado por Deus desde essa sardente a conhecer a Deus a falar com Deus a estar se purificando e se enquadrar nos parâmetros de Deus para que ele pudesse então ter essas experiências de teofania e lá no capítulo 33 Moisés faz o pedido que nenhum angelita teve a coragem de fazer mostra-me a tua face ou seja mostra-me a tua glória por inteiro não apenas essa fagulha que eu vi lá no monte não apenas essa pequena amostra de quem é o Senhor que eu vi lá na sarsa sardente eu vi nessa sardente pequeno aumentou no monte mas eu quero mais eu quero conhecer a tua glória por inteiro revela-me a tua glória mostra-me a tua chequinar eu quero ver tudo qual foi a resposta de Deus para Moisés não eu não posso mostrar a minha glória completa e total para você na sua condição de homem carnal porque você não vai aguentar é muita luz é muita santidade é muito poder que emana de mim você não pode me ver por completo mas eu posso revelar mais do que você viu lá no Sinai isso eu posso fazer eu posso apresentar a você a minha glória é um pouco mais elevada do que eu mostrei lá no Sinai você coloca aqui na penha numa rocha ainda no monte e eu vou passar com a minha bondade diante de você o meu atributo a minha qualidade de ser bom de ser benigno você pode conhecer a minha bondade mas você não pode ver a minha face completa então Deus foi se revelando para Moisés mais do que o povo enquanto o povo se recolhia longe de Deus Moisés ia diante de onde o Senhor estava porque Moisés estava em franco treinamento e conhecimento mais aberto de quem é Deus 19 ainda versículo 22 até os sacerdotes treinados até homens que também viviam a sua religiosidade de modo precário muito provavelmente ainda lá no Egito mas ainda assim até eles até eles tiveram que se recolher porque eram sacerdotes seres humanos imperfeitos o contraste completo e total com Jesus que lá em Hebreus o autor aos Hebreus mostra que Jesus é o sumo sacerdote perfeito sem pecado sem erro contraste perfeito com aqueles sacerdotes que precisavam ter a mesma atitude que Moisés estava tendo versículo 23 do capítulo 19 Deus manda que Moisés consagre o monte é claro que naturalmente Moisés sozinho não consagraria o monte quem consagra o monte é a presença do próprio Deus o Deus que é o fogo consumidor que está fazendo com que o monte inteiro fumegasse a presença manifesta de Deus consagrou o monte mas cabia a Moisés primeiro proclamar a santidade do monte e depois isolar o monte cabe a ele providenciar isso porque Deus mandou com o que ele fizesse versículo 18 temos aqui alguns elementos que aparecem nessas representações de Deus se mostrando ao homem primeiro com trovões depois depois com a nuvem espessa nuvem escura depois o som que parecia de um chofar desse dessa tropeta israelense feita com chifre de carneiro cada elemento desse tinha uma representação e agora vem uma revelação importante para você tudo no êxodo as dez pragas Deus dando os dez mandamentos e agora essa teofania a chequinar de Deus aparecendo tudo era uma resposta de Deus a idolatria que israel havia aprendido lá no egito para que vocês entendam o famoso Deus falso baal que aparece em toda a bíblia o Deus dos cananeus e fenícios ele era representado como a carruagem na tempestade quando acontecia uma tempestade os povos pagãos antigos pensavam olha só baal está viajando na sua carruagem o trovão representava a voz de baal o relâmpago representava a sua lança ou as suas flechas esse era o imaginário dos povos antigos que os egípcios também imitaram os egípcios tomaram essa figura de baal e pegaram também uma outra figura de um deus sírio chamado reshipu que era conhecido como deus que controlava as tempestades então no imaginário do povo egípcio e do povo de israel que estava submerso nesse mar de idolatria pagã quando apareciam trovões quando apareciam relâmpagos toda essa hecatombe quase que natural eles imaginavam e pensavam no deus falso do egito ou o próprio baal e ainda para completar uma terceira possibilidade também de pensamento e sentimento daquelas pessoas inclusive do povo de deus é que o deus um dos principais deuses do panteão egípcio chamado set é o deus do caos ele também era representado como mestre dos trovões e dos relâmpagos qualquer um desses três deuses egípcios ou desse ou do baal deus cananeu tudo isso levava o povo a pensar o seguinte olha esses relâmpagos esses trovões o monte fumegando tudo tremendo aqui isso está me lembrando também algo que a gente viu lá atrás há não poucos dias atrás ou não poucos meses atrás a sétima praga que deus enviou para o egito era a praga dos granizos em que a tempestade aconteceu e muitos egípcios ficaram apavorados com tudo aquilo uma afronta de deus do deus verdadeiro aos deuses falsos e pagãos do egito esses três deuses aqui Deus mostrando na verdade que quem controla a tempestade é ele quem controla o tempo bom com o sol aberto é ele quem determina as estações e os dias é ele não existe não existe ninguém que se compare a deus não existe nenhum outro deus que possa se comparar ao único deus verdadeiro e deus estava mostrando isso de modo completo perfeito inquestionável para o seu povo que ele tanto amava e o povo continuava com medo o medo era tanto que é muito interessante a gente perceber que nem mesmo eles tinham tomado essa noção de que nesses relatos do paganismo antigo primeiro os deuses de qualquer outra nação deuses falsos nunca em hipótese alguma se manifesta ou revela a si mesmo para os seus servos porque não existem não existem nem mesmo nos relatos ficcionais dos deuses pagãos existiam relatos de revelação do deus falso para os seus servos enquanto nos relatos dos deuses pagãos aparecem relâmpagos e tudo mais era um contexto de guerra contra outros deuses eles não haviam percebido que deus estava se revelando aqui porque ele estava mostrando para o povo o que ele queria como modo certo de servir a ele de adorá-lo não era um contexto de guerra contra outro deus porque não existe deus para guerrear contra deus deus é único absoluto todo poderoso sobre todo o universo sobre toda a terra e é interessante você pode perceber em isaías capítulo 19 vamos dar uma olhada rapidinho lá isaías capítulo 19 versículo 1 isaías 19 versículo 1 observe o que o texto diz isaías capítulo 19 versículo 1 como deus se pronuncia contra os deuses propriamente do egito e aqui o profeta muitos anos a frente falando sobre isso peso do egito eis que o senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no egito e os ídolos do egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles é muita coincidência para ser apenas coincidência é um relato direto contra os deuses egípcios e Deus se apresentando como eles imaginavam os deuses pagãos de Baal ou de qualquer um desses deuses aqui da tempestade se aproximando numa nuvem na verdade quem se aproxima numa nuvem é o próprio Deus ele vem rápido porque ele vem julgar as nações pagãs agora o capítulo 20 de êxodo versículo 19 percebemos aqui a reação direta e total do povo diante de tudo aquilo no versículo 19 eles dizem olha não fale Deus conosco não queremos ouvir Deus porque estamos com medo não queremos conversar com Deus porque estamos tremendo em nossas bases falas tu Moisés com ele e tu Moisés seja o nosso mediador você Moisés pode representá-lo para nós porque nós não queremos proximidade com Deus já que a presença de Deus pode exterminar a nossa vida proximidade proximidade com Deus que é um Deus que é um fogo consumidor de fato enquanto a ira de Deus ainda permanece sobre o ser humano qualquer tentativa superficial de se aproximar a ele é fatal mas Cristo resolveu esse problema para nós Cristo é o mediador entre o homem e Deus ele trouxe a propiciação de nós para com Deus que é fogo consumidor que é todo poderoso que é santo e justo em seu nível de perfeição nós hoje temos acesso a esse Deus revelado no êxodo porque Cristo fez isso por nós hoje eu posso falar com Deus nas madrugadas em minhas orações hoje eu posso me aproximar de Deus e assim como Moisés pediu Senhor revela-me a tua glória eu posso fazer isso porque Cristo possibilitou que eu fizesse isso o povo estava apavorado no versículo 20 nós vemos a resposta que Moisés estava dando para esse povo não temam não temam a tempestade não temam os trovões não existe nenhum fantasma aqui não existe nenhum Deus falso egípcio não existe nenhum demônio aqui não precisam temer trovões de lâmpagos o barulho o monte fumegando o terremoto nada disso tema na verdade tenha respeito tenha temor do Deus que provoca tudo isso do Deus que controla tudo isso ele ele sim você precisa temer Jesus inclusive disse algo semelhante não temais aqueles que podem matar o seu corpo mas tema aquele que tem poder de lançar a sua alma para o inferno ou seja Deus o temor que eu tenho que ter é o temor por Deus o respeito a reverência por esse que me ama que está próximo de mim em Cristo mas que não deixou de ser o fogo consumidor não brinque com Deus meu irmão não brinque com Deus vindo para a igreja mas vivendo a sua vida no dia a dia como se fosse fosse um ateu prático quando você confessa com a sua boca que Deus existe mas na sua prática de vida você vive como se não nunca daria contas a ele Deus é santo e ele quer santidade cada um de nós em nome de Jesus purifica a sua mente agora quando você for ler a sua Bíblia para tudo ao seu redor e fica focado focada na sua leitura para querer ouvir avidamente com sede de Deus ouvir a palavra dele pense no teu Deus como Deus que vai se revelar a você de modo completo que não seja aqui na terra mas quando você estiver na eternidade com ele você vai vê-lo como ele é e se isso não causa temor no seu coração hoje você precisa rever o tipo de fé que você tem no Senhor que você diz amar e servir a gente vive numa sociedade que tudo é muito banalizado tem gente que tem mais temor do presidente da república de um de um juiz do supremo tribunal federal da polícia bater na sua casa para te prender por algum motivo do que ter medo de Deus em nome de Jesus que esse parâmetro da nossa vida seja mudado hoje enquanto há tempo versículo 20 do capítulo 20 não tremam os trovões mas temam somente a Deus e isso no capítulo 9 como nós já vimos eles se lembraram de tudo que Deus fez com os egípcios na praga dos granizos e isso estava causando um verdadeiro terror ao coração deles mas eu quero já terminar essa mensagem normalmente naturalmente trazendo uma palavra de esperança para você abra rapidamente a sua bíblia no salmo 18 que nós lemos o início desse salmo no começo do culto mas eu quero ler com vocês para terminarmos salmo 18 do versículo 6 ao versículo 15 salmo 18 do 6 ao 15 na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo ouviu a minha voz aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face então a terra se abalou e tremeu e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram porquanto se indignou das suas narinas subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia carvões se acenderam dele abaixou os céus e desceu e a escuridão estava debaixo dos seus pés e montou no querubim e voou se voou sobre as asas do vento fez das trevas o seu lugar oculto o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam e a saraiva e as brasas de fogo e o senhor trovejou dos céus o altíssimo levantou a sua voz e ouve saraiva e brasas de fogo mandou as suas setas que as espalhou multiplicou raios e os disparatou então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela sua repreensão senhor ao sopro das tuas narinas você conseguiu perceber toda a alusão que Davi fez aqui no salmo 18 Davi não estava vivo quando Deus fez toda essa teofania toda a sua chequená para Israel lá no êxodo Davi nasceu muitos anos depois mas ele recebeu esse relato ele conheceu a história do seu próprio povo e o que ele fez aqui ele pega essa imagem do Deus que fomega do Deus que faz a gente estremecer traz para perto dele e diz esse é o Deus que eu sirvo ele é justo juiz ele é perfeito ele é santo ele vai vindicar a minha causa diante dos meus inimigos vai fazer o terror na vida deles como ele fez o terror na vida do povo de Israel do meu povo enquanto o povo estava pecando diante dele o Deus que você serve a esse Deus todo poderoso que você aprendeu hoje nessa teofania do deserto e hoje você pode se aproximar dele com ousadia com fé com segurança porque Cristo conquistou na cruz do calvário essa condição para cada um de nós Deus agora é acessível a nós ele está perto de nós mas é o mesmo Deus todo poderoso que agora está do nosso lado e vai guerrear as tuas batalhas ele vai guerrear as tuas batalhas contra o câncer que você enfrenta ele vai guerrear as tuas batalhas contra qualquer doença contra qualquer luta financeira contra qualquer revés da sua vida o seu problema familiar não é nada diante de Deus ele agora está olhando para você e está esperando você se aproximar dele correndo para os braços dele como uma criança muito jovem muito pequena ainda tem os seus passos desengonçados mas correndo porque ela quer estar no colo do seu pai ele está aqui falando com você agora você não precisa ver o monte fumegando você não precisa ver os trovões reboando sobre você porque Jael viu tudo aquilo e lá no capítulo 32 Jael fez o bezerro de ouro essa é a natureza humana a ingratidão brotando no coração de um povo que reclamava porque ainda estava com a mente cativa presa ao Egito Deus Deus agora fala com você quebra as amarras que prendem a sua mente você serve ao Deus que tudo pode fazer a luta que você enfrenta não é maior do que Deus ele vai te ajudar ele vai te abençoar ele vai te curar ele vai te levar para o céu no final de tudo porque ele é o todo poderoso amém Deus cuida de você e como Davi fez mais do que ele você tem condição de fazer isso traga para perto de você o Deus que fumega montes o Deus que se revela de modo tão poderoso traga para perto de você porque ele vai agir na sua causa na sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus muito bem agora o que eu gostaria de ver é a sua participação entre em contato comigo compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição eu sou Davison Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas se você então está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o sininho curta comente e também compartilhe ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet que Deus abençoe os seus estudos paz e bênçãos sobre a sua vida abração Legenda Adriana Zanotto